Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui novamente, hoje para gravar um vídeo aí sobre a recomendação Volkswagen Pw500C200, aquela recomendação de cada dos veículos dessa geração G4, G5 e também G6. Vou falar um pouquinho do óleo antigo e um pouco do óleo novo, porque desde quando ela lançou o G4, ainda ela recomendava o Elion, que é isso daqui, ele é um 5W40, naquela oportunidade quando ele saiu ele era um semisintético, atualmente eles melhoraram ele para concorrer juntamente com o atual original, que é o Marinatec, ou seja, hoje eles são totalmente sintéticos, todos dois 5W40, mas vamos começar a falar pelo Elion primeiro, a característica dele, é um pólo totalmente sintético hoje, 100%, se você já usava ele anteriormente, como um semisintético, talvez nem deva ter mais no mercado, você pode estar continuando a utilizar ele com a mesma viscosidade, porém com a classificação superior e um totalmente sintético. O que mais que eles agregaram a esse produto, além de melhorar a classificação dele, que atualmente é um SN, N de navio, uma das melhores hoje no mercado, ele também aprende a classificação, dentro da classificação API, a classificação CF, que não é um diesel, diesel leve, assim como a classificação ASEA, que é a classificação europeia, ASEA, ele atende a classificação ASEA A3 e B4 e também essa classificação nova, que é para veículos de filtro de partículas, que é a C3, os famosos Walsaps, baixa emissão de enxofre e fósforo. Enfimando a marota mais nova, pessoal, vocês não podem utilizar esse óleo não, tá ok? Marota onde que se solicita com filtro de partículas diesel, né? Então, se tem filtro de partículas diesel, tem que seguir a recomendação do fabricante, né? Onde que se deve se utilizar, né? Pelo menos na linha da Castrol, indicada o WEDGE, né? 5W30, tá ok? É um óleo totalmente sintético, com uma formulação diferente para atender essa necessidade aí dos filtros de partículas, certo? Lá tem uma recomendação, W507-00, ok? Então, muito cuidado aí com essa informação, né? Ou seja, utilizar isso daqui somente naquelas marotas, né? Nas primeiras que saem 100 filtros de partículas diesel. Bom, essas são as características principais dele, né? Porque eles criaram um fator aí dentro da enrelagem, um fator anti-estresse. Esse ele possui um dos maiores níveis, que é o fator 50, né? Ou seja, menor nível de estresse para o motor. E, do meu ponto de vista, ele tem alguns adicionais aí superiores ao Magnatec. Vamos falar um pouquinho da Magnatec agora. A Magnatec tem a classificação API SL, tá? Ele está com essa classificação SL-CE, também atende a linha diesel leve. Ambos atendem a classificação 15200, 15500. Um diferencial aí que eu tinha esquecido de falar, é que o E-Lion, né? E ele atende também a especificação 15501. Aquele pessoal que tem o Amarok, as primeiras Amaroks que saíram, que não necessitava, não tinha um filtro de partículas diesel sem DPF, que é o pessoal costuma falar, você pode estar utilizando o E-Lion 5W40 tranquilamente. Já o Magnatec, isso que é utilizado na linha leve, né? Gol, Voyage, Fox, não, isso você não pode ir com o Amarok, tá? Pelo menos não tem a recomendação da Volkswagen, ok? Continuando com esse óleo aqui, ele tem a característica da Castrol aí, das moléculas inteligentes, e também é um microfiltrado, né? Tem a coloração verde, que é um diferencial da Castrol. Continuando aqui, esse é o que sai de enchimento de fábrica, tá? Se vocês consultarem lá, o manual é esse que vai ser indicado. E também no site, logo depois, eu vou estar mostrando pra vocês outros óleos que a Volkswagen também recomenda pra esses veículos, né? Que exigem especificação 500200. Que segundo o site da Volkswagen, ela criou uma data ali, né? De diferenciação de óleos, acima de dezembro de 2002, todos os veículos dela da linha leve, gasolina, álcool e flex, também G&V, devem utilizar esse produto. Abaixo, de novembro de 2002, utiliza isso sem sintético da E-Lion 440. Isso é o que a Volkswagen recomenda, certo? Essa característica da cor verde, né? É uma questão da Castrol diferenciar aí no mercado, aí dos outros produtos. Cheguei ali já sobre que essa coloração verde, ela serve pra veículos que às vezes tem algum vazamento, o pessoal coloca uma luz próximo ao motor, consegue detectar, né? É como se fosse um teste de contraste, né? Você detectar aonde que está escorrendo o óleo ali, é uma coisa interessante, né? Para os mecânicos. Bom, basicamente esse daí, né? Sobre esses dois produtos, né? A Volkswagen recomenda esse, mas também recomenda esse daqui, tá? Se você consultar lá, nas opções, logo mais eu vou mostrar pra vocês direto no computador, já que aqui é mais difícil de mostrar, ok? Bem, pessoal, agora a gente tá aqui, vou mostrar pra vocês, no site da Volkswagen, né? Aquela recomendação, EW.C200, beleza? Continuamos aí, fazendo uma breve propaganda do meu blog, né? Coloquei no ar recentemente, quem quiser acessar aí, visualizar informações que eu tô postando, né? Quase toda semana sobre o lubrifante, produtos ligados aí na linha automotiva, né? Acesse aí, quem gostar, curte, né? E quem quiser recomenda também, ok? O blog é esse aqui, fabriciogalvani.x.com.br Olha só, então vamos lá. Bom, vamos acessar primeiro o site da Volkswagen, www.w.com.br Estamos aqui no site da Volkswagen, né? Vocês vão clicar aqui em serviço, ok, pessoal? Serviço, e vamos lá em serviços e manutenção. Dentro desse menu aqui de serviço, a gente vai localizar aqui do lado esquerdo, olhos e fluidos. Beleza? Tá aqui, olhos e fluidos. E aqui, vamos descobrir qual é o olho certo para o seu carro, você tem um pouco de falha, certo? Aqui ele dá todas as recomendações. A gente tá falando especificamente da Pw500200, que no caso é essa daqui, ó. Que ela é indicada para modelos nacionais importados produzidos a partir de dezembro de 2002. Beleza? Então, né, para você saber qual que é o olho recomendado, aqui ele indica o site de enchimento de fábrica, que é o Castrol Magnatec Profissional 5W40. E para as outras opções, né, de outros fabricantes, como aquele que eu relatei, o Elion 5W40, ele também é um produto indicado pela Volkswagen, pois ele está aqui, ó. Elion F50, ok? Então, quem quiser utilizar ele, também fica atento, ele tem a viscosidade 5W40, pode usar normalmente. Outros produtos aí que atendem a essa recomendação VW500200. Dentro dessa viscosidade 5W40, todos esses aqui. Beleza? Mas, dentro disso, um me chamou a atenção, que foi o Shell Hips HX7. Por que que me chamou a atenção? Esse produto aqui, pelo menos no nosso país, aqui no Brasil, você pode entrar até no site da Shell, a gente vai entrar aqui agora há pouco para ver. Ele não tem essa viscosidade indicada aqui, ó, 5W40. Ele tem uma viscosidade 10W40. Então, eu acredito que ou a Volkswagen errou, né, nessa elaboração aqui, nessa recomendação, né, tem alguma coisa errada. Porque, se ele indica 5W40 e o Hips HX7 está aqui, ele tem que ser 5W40. Se ele é 10W40, ele não atende a especificação. O único 10W40 recomendado por ela é o Mutu Sinergy 6100. Então, vamos entrar lá no site da Shell. Validado o dado. .shell.com.br Vamos localizar aqui o produto da Shell. Produtos e serviços, aqui do lado esquerdo, no menu lateral. Aqui dentro, vamos localizar aqui, lubrificantes. Aqui, ó, lubrificantes. Então, vamos em Shell Helix, que é a linha automotiva da Shell. Dentro de Shell Helix, né, vamos conhecer a linha de produtos, ok? Aqui, ele vai relacionar todos os produtos que ela fabrica, tá? O Helix Ultra, Ultra-E, HX6, HX7, HX5, HX3K e HX3, certo? Então, só tem um HX7. Então, vamos clicar nele aqui. Visualizar. Aqui ele fala a descrição, certo? Do produto. E logo mais abaixo, vem as especificações. Só voltando aqui um pouquinho, um pouco aqui. Dá pra visualizar aí, tá ok? É o HX7 10W40, né, que a gente tá falando. E a classificação dele. Ele é um API SN, barra CF, atende a CEA, né, entre outras recomendações aqui. E ele vem atendendo o VW5002A0. Beleza, tranquilo. Mas ele é um 10W40. E aqui, né, a Volkswagen tava recomendando, né, conforme o esboço dela aqui, ó. 5W40, Shell Helix HX7. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, pessoal aí, da Volkswagen ou da Shell, com quem tem contato aí pra confirmar que esse pode induzir uma pessoa ao erro, né. Colocar um produto que não é o indicado, pelo menos, baseando-se na informação dada pela montadora. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a informação que eu tinha que dar, né. Aumentando aí só um pouquinho, abrindo um parênteses aí, né, quanto a essa questão da recomendação 500.200, queria complementar, né, com respeito àquele óleo utilizado no Maroc, né, com filtro de partículas, tá. Então, eu tinha comentado que o E-Lion, ele pode ser usado na Maroc antiga, justamente porque ela recomenda o VW5005-01. É Maroc sem filtro de partículas, beleza. Então, esse é o correto pra ela. Já na linha Caspro Magnatec, ele segue um outro óleo. Não é o Magnatec Profissional, e sim o Magnatec Profissional Diesel, né. Tem a viscosidade igual, porém, a recomendação, né, cada... O Caspro tem dois tipos de óleo diferentes, enquanto que o E-Lion tem um que atende, né, tanto o carro, quanto a caminhonete. E já para as mais novas, né, o VW500700, onde se mudou a viscosidade, de 5W40 para 5W30, ele trabalha com o filtro de partículas. Ok, pessoal? Finalizando aí, pessoal. Comparativamente, todos os dois são ótimos produtos, produtos totalmente sintéticos, de altíssima performance, ok? Desenvolvido por duas grandes empresas, né, o E-Lion pela Y-PF, e o Magnatec Profissional pela Castrol, né, todas conceituadas no mercado. Uma era original, até 2007, a outra, a partir de 2008, passou a ser original. Questão de contrato, necessidade de empresa, busca muitas alternativas, né, e ela encontrou, no caso da Loxfai, encontrou na Castrol o produto que ela necessitava. Então, nada mais de outro, porque se o que o fabricante recomenda, em termos de especificação, se esse atende, quem quiser economizar, porque ele tem um preço mais em conta, aqui na nossa cidade, esse produto vira uma faixa de R$ 26, R$ 27, quanto a qualidade técnica, uma faixa de R$ 36, R$ 37. Então, a diferença é significativa, mas, qual o critério de cada um, é escolher. Continua usando o original, ou mantém, ou utiliza esse novo produto, né, no caso, alternativa aí, de classificação equivalente, e recomendado pelo fabricante. Ok? Música 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 Legenda Adriana Zanotto